Bom, e agora eu já vou ao vivo com a repórter Ludi Milosório, que está aqui comigo, porque assaltantes armados renderam uma mulher e tentaram levar o carro dela na manhã de hoje, no bairro Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto. Ela gritou por socorro, pedindo ajuda, movimentou a rua e os criminosos desistiram do roubo. Então vamos agora ao vivo com a repórter Ludi Milosório. A Ludi está aqui comigo, não está no plasma, então está certo, Ludi. Então conta para a gente aí o local onde aconteceu essa tentativa de assalto. E assim, é um local muito movimentado, né? Boa noite. Oi, Gui, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, é um local bem movimentado, principalmente nesse horário de pico. E por causa desse movimento, essa mulher acabou gritando, pedindo ajuda e os assaltantes acabaram fugindo. Mas foi uma ação violenta e ousada, já que, como a gente vê aqui, é um local bem movimentado e isso não impediu a ação desses criminosos. Aconteceu por volta das 11h30 da manhã de hoje, em plena luz do dia. A gente vai ver que aqui é um cruzamento que vem da Avenida Caramuru, da Avenida Independência. Então, assim, muita gente que sai dos bairros da cidade, vem para a Zona Sul, acabam passando por aqui e era o que acontecia com essa motorista. Ela saiu do trabalho, ela trabalha no bairro Vila Virgínia e seguia para casa no Jardim Califórnia. Foi exatamente assim, a gente tem imagens de câmeras de segurança e a gente está bem no cruzamento onde aconteceu. Ela subia a rua quando foi fechada por um carro branco com três ocupantes. Dois deles desceram. O primeiro, com uma arma de fogo, ele ameaçou a mulher, pediu para que ela abrisse a porta, descesse do veículo. Ela continuou no banco do motorista e um segundo criminoso abriu a porta do passageiro, entrou no carro e a todo momento o Guilherme gritava para que o criminoso que estava do lado dela, no lado do motorista e armado, atirasse contra essa mulher. Um terceiro homem ficou dentro do veículo, na direção do veículo, esse carro branco aí que a gente vê na imagem, o carro da vítima, da motorista, também é um veículo branco. E ele percebeu, esse motorista percebeu a movimentação das pessoas. Vou pedir para o Leona mostrar, aqui a gente está vendo a imagem da câmera de segurança, e para a gente mostrar também o movimento aqui. Então, a mulher, ela fazia exatamente o que vai fazer esse veículo aqui, porque virar para cá onde nós estamos é contramão. Então, ela fazia isso, em determinado momento ela foi fechada, não teve como ela sair, e aí é que os criminosos aproveitaram para agir, ou seja, eles arquitetaram tudo, já sabiam que fechando a mulher ela não teria reação, não teria como sair. E dois desceram, foram violentos, ameaçaram atirar contra essa mulher, ela ficou ali parada, não conseguiu se mover, porque não conseguiu retirar o carro, e aí o motorista pedia para que os assaltantes fugissem, os comparsas fugissem, porque ele percebeu essa movimentação de veículos e de pessoas aqui. É um local de residências e também tem uma academia na esquina, por isso o movimento por aqui. Então, esses assaltantes fugiram sem levar nada, mas foi um baita susto que essa motorista passou aqui, hoje, logo no final da manhã de hoje, local de bastante movimento e horário bem movimentado, né? Por isso a gente fala que foi uma ação ousada desses criminosos. Até agora, Guilherme, esses assaltantes não foram identificados pela polícia, certamente as imagens vão ajudar a polícia na identificação, vão ser usadas na investigação, porque aí os policiais vão tentar identificar a placa do veículo, saber se é um veículo clonado, se é um veículo furtado, aí dificulta ainda mais a identificação deles, mas saber se esse veículo tem uma identificação, conseguir identificar a placa para aí chegar até esses três criminosos que agiram com bastante violência contra essa mulher, uma motorista, aqui na zona sul de Ribeirão Preto, na rua Nestor Moreira, esse cruzamento, inclusive eu conversei com alguns moradores aqui dessa região, moradores que vieram aqui quando encontraram nossa equipe, falando também do trânsito aqui, porque esse cruzamento mudou faz pouco tempo. Antes não podia fazer esse sentido que os motoristas estão fazendo, mas virou contramão nesse sentido, então os motoristas são obrigados a fazer essa conversão aqui. Então os moradores reclamam aqui do cruzamento e agora ficam preocupados com essa violência aqui, né, Guilherme? Ô Lud, só para a gente valorizar ainda mais essas imagens, muita gente acompanhando agora o nosso Cidade Alerta Interior e vendo essas imagens para entender, eu sei que você não está vendo essas imagens agora, mas você já viu, e de repente para você contar para a gente de novo, com detalhes, essas imagens de câmera de segurança, porque dá para ver que o ladrão acaba segurando na porta ali do motorista, né, aparecem três veículos, é isso, Lud? Na verdade, ela fazia esse caminho aqui, eu vou pedir para o Leona seguir comigo aqui, o que ela fez? Ela veio nesse sentido, parou, e ela fazia isso aqui, ô Guilherme, olha só, vou pedir para o Leona vir comigo aqui, ela fazia exatamente isso para entrar como esse carro fez. Aí quando ela virou ali, ela foi fechada, e aí não teve como mais seguir. Então aí, no momento que ela foi fechada, o primeiro assaltante vem, ele fica do lado dela com uma arma, por isso ela não teve reação, não teve como sair do lugar. Ela não tinha como sair porque foi fechada pelo veículo e porque esse criminoso estava armado, ameaçando ela a todo momento. Em um determinado momento ali da ação, um segundo criminoso entra pelo lado do passageiro e pede para que o primeiro assaltante, aquele que está com a mulher ali rendida, ele pede para que o homem atire contra ela. Então você imagina o que passou essa motorista aqui nesse local, na rua Nestor Moreira, hoje, às 11h30 da manhã. E aí ele pedia, atira, atira nela, e ela sem saber o que fazer, sem reação nenhuma. Só que o homem que estava no volante do outro carro, no carro que esses criminosos chegaram, e o carro que deu fuga, ele viu essa movimentação, porque aí aparece um carro que vem daqui, um outro que sobe, ele viu essa movimentação, e aí eles ficaram com medo, porque essa mulher não tinha o que fazer. E aí, em determinado momento, eles correm para o carro e fogem, e a mulher da ré estaciona o veículo, muito assustada aqui no local. Tá certo, Lúdio. Obrigado pelas informações e imagens que você acompanha, então, ao vivo aqui com a gente, no Cidade Alerta Interior. Isso aconteceu no final da manhã de hoje, hein? Olha só, então, geralmente, um negócio desse acontece à noite, de madrugada, em plena luz do dia. Você imagina o que passou essa mulher. Essa mulher deve estar em estado de choque, vai ser difícil se recuperar disso. Ela ouvindo ali, né, o ladrão dizendo, atira, atira. O que passava na cabeça dessa mulher, hein? Meu Deus. Bom, vamos agora, então, torcer para que essas câmeras de segurança ajudem a polícia a chegar até esses criminosos, por meio da identificação dos veículos. Às vezes dá para aproximar. Por essa imagem que a gente vê aí, não dá para ver. É muito difícil, né, conseguir identificar a placa. Mas a polícia agora vai identificar, vai tentar buscar identificação, vai tentar outras câmeras de segurança para quem sabe chegar a ter esses ladrões que devem continuar por lá, em busca de vítimas, né? Eles já estavam esperando uma oportunidade. Quando viram essa mulher, disseram, bom, é agora, vamos então tentar, mas deu tudo errado, né? Tentaram levar o veículo dessa mulher, mas não conseguiram. Então a gente vai continuar em cima desse caso. E se tiver mais novidade, a gente volta a falar sobre isso durante a semana.